Salve galera do YouTube, beleza? Eu tô pegando o Flav com mais um vídeo aqui de Primeira simulação do Elimination Chamber Primeira luta do nosso Elimination Chamber, vira só um ringue Nia Jax É isso aí senhoras e senhores, vamos lá pra primeira luta, tá? Mas eu acho que vai ser um combate interessante, tá? É, Nia Jax aí retornou, né? Já desafiando a Real Rape Mais um pra Real Rape passar, né? Mais um pra Real Rape ganhar Mas eu acho que a, né? A Real Rape vai passar não muito fácil, tá? Porque é a, é a, é a Nia Jax, né? Nia Jax é um personagem muito forte Que tá piscando ali, cara? Mas enfim galera, Nia Jax entrando aí, tá? Foi baixado no Community Creation que você misou, hein? Vocês gostam de misou pra caramba E é uma das melhores que eu achei, tá? Foi a melhor que eu achei, cara Pelo amor de Deus, tá igualzinho a Nia Jax, né? É isso aí Vamos lá pra entrada dela da campeã, tá senhoras e senhores Nia Jax aí no ringue Um combate assim, que, assim, eu não espero nada Mas, pô, é... Se for bom É, porra, do caralho, tá? Então, se fizer um combate bom Eu vou achar do caramba, né? Mas eu não espero nada Nesse combate, né? Vamos lá Rape ganha, tá? Como eu falei E vai ter aquele showzinho dela, né? De levantar a Jax, mostrar que tem força, né? Vocês conhecem a Rape? Senhoras e senhores É ela, a campeã Vindo direto Do John Wayne Day É ela We are Rape The Warren's War Champion Faz tanto tempo que eu não faço simulação Que eu nem sei falar o nome já Ei, meu Deus Sinceramente, galera Vem dominando aí bastante o... Todo o roster da WWE, né? Não tem ninguém que bata de frente com a Rape Gosto pra caramba da Rape, tá? O reinado dela tá muito bom E, cara Do caramba, tá? Do caramba A galera que não gosta da Rape O Rape tá fazendo um reinado histórico, tá? Então, eu espero que Ela vai carregar toda a semana, provavelmente, tá? Dependendo Pra mim, cara Vou falar aqui logo Pra mim Minhas opiniões são assim É direto e reto Pra mim, ela só perto pra Diego Só perto pra ela Então, vamos lá, galera Juiz aponta Tá, valendo a ruta Real Rape vs. Naya Jax É oficial no Elimination Chamber Naya Jax já tenta dois golpes ali Mas a Real Rape é muito bruta ali Mas já reverte a Naya Jax Também não vai ser fácil Para a Real Rape Cabeçada by Naya Jax Naya Jax ali vai Já ali cuidando A Real Rape Sabe que era bem perigosa Olha, não voçando a perninha Voçando a perninha ali Bora lá, galera Começando as simulações aqui Daquele jeito, rapaziada Já deixa o like aí Se inscreve no canal, tá? E ativa o sininho da educações Bora lá, galera Simulações da Elimination Chamber, né? Próximo preview da Rape Começando agora Oh, joelhada by Naya Jax Nós já começamos o quê? Apanhando, né? Apanhando Flybe não é flybe Sem apanhar da máquina, né? Da Vosca 23 Oh, meu Deus Muito tempo sem jogar Meu Deus Aí, bola de canhão Pra cima da Da Real Rape, meu amigo Já liquidando ali Nós estamos já estomando ali Oh, não Oh, meu Deus Cadê minha reversão? Jogo Close line Pera aí, jogo Oh, não Close line ali Vamos, vamos Calma, calma Calma Isso Rape já reveste muito bem Não deixa A Jax, pelo amor de Deus Oh, meu filho Não vai ver isso aí, não Oh, velho Não Pera aí É Jax ali So return the ring now Pera aí, pera aí Pera aí Deixa o Flybe se acostumar Calma aí, galera Muito tempo sem jogar Aí, aí complica a minha vida Isso Boa Faz bem esperto Boa Big boot Agora eu fui esperto, hein Oh, não A Real Rape já reveste a Jax ali Oh, cotovelados pra cima da Da Real Rape Boa Ih, eu reverti Oh, não Boa Agora a joelhada pegou Novamente Real Rape liquidando com a Nia Jax Quem diria, hein Bota aí nos comentários Quem você acha que vai ganhar Real Rape Ou Nia Jax Nesse grande combate aí Do Elimination Chamber Tá, rapaziada E Nia Jax Aí, vete Já se levanta Já se levanta Mas já tomou Big boot Já tomou ali Pra liquidar ali Oh, não Nia Jax ali Ih, Real Rape Tentou subir no corner Conseguiu Oh, what a drop Kick for the top Meu amigo Que grande luta Senhora Jax Começando com a Rumble Meu Deus do céu Novamente vai pro joelhadas Novamente Ela sabe que a Nia Jax Não pode dar espaço Pra Nia Jax Novamente Ali vai liquidando Ali, senhoras e senhores Vamos lá, galera Você sabe que nas simulações É do caramba, tá Então já Já faz isso No meio de sair Close line aí Já botando pra fora Será só Real Rape Voa Real Rape Não voa Será? Não Acho que não vai não, viu Mas vai aqui Mas vai aqui Vai aqui Real Rape For the top Vai Oh, my God E o Rumble Splash Lá de cima Senhora e senhores Meu Deus do céu Oh, não Return the ring now Real Rape Tá pegando Olha o que faz Da Real Rape Oh Tirando uma onda Ali da Nia Jax Que tá dominando o combate Mas já reveste A Nia Jax Também não vai ser Né A Nia Jax Vai ficar só apanhando Né, também Jogo lá no corner Fatio Reverse pra Real Rape Real Rape tá sem Tamo sem stamina Tamo sem stamina, galera Mas tamo aí Vivo forte Black Swipe Que? Ah, velho Esqueci que não era Ah, pelo amor de Deus, cara Ah, ó Só aqui no nosso jogo Smackdown What the fuck, velho Só aqui no nosso jogo Acontece isso, velho Atrapalhando a Real Rape Quem? Que? Que? Quem? Ah, velho Corta isso aí, velho Corta isso aí, velho What the fuck Que negócio é isso aí, velho What the fuck, velho? Que poeta, velho Só no meu jogo Acontece isso Pelo amor de Deus, juro Jurei pro lado de cima Drop kick Drop kick ali no... Na Nia Jax A Nia Jax ali vai pro corner Estação complicada pra Nia Jax Oh, what a shoulder What a shoulder tackle For the... Brock Olo novamente Mas massacrando ali Tentando massacrar Mas agora a Nia Jax já Consegue a reação ali Face first Oh, não Olha o que faz ali Já reverte a minha Nossa querida Real Rape As duas estão Toma lá na cara o combate Real Rape foi pras costas Flex sweep Meu Deus Só tão fazendo essa... Essa... Esse golpe aí, vim Tem outro nome, filho Aí Novamente Ô, mano Tão fazendo esses golpes aí, cara Pelo amor de Deus Real Rape bateu Voltou Big boot As duas iam acertar o big boot Mas Real Rape foi mais rápida, né Não, não A Nia Jax ali também Já reverte ali Novamente Ela não deixa ali Boa As duas vai Ai, ó Não girando Tentando Novamente Ó, meu filho Aí, agora reverteu ali Aí não, né Eu falei Aê Oh O reversinho A do vão lá pra fora Situação complicada Já reverte ali Tentou pros ombros A Nia Jax Saiu das engarras ali A Nia Jax A do vão brigando lá fora Meu amigo É a Elimination Chamber Esse SPB viu aí Muito louco Não O Ara Cose Line Ó, não Nia Jax The return of the ring Ó, não The champ The champ is here Será? Vai pro pin É, na cake couch Cake couch By Real Rape Tá quase no começo do combate Não vai ganhar fácil Assim da Da Real Rape Nossa campeã aí Novamente forçando o braço The arm Ó Uou Anacento Tentou Leg drop Errou Errou feio Errou feio ali Ó, não Eu também errei Mas agora acertei Errei também Isso Ó, não Ajoelhada Novamente Boa Ó, não Real Rape A situação complicada By Real Oh, by Nia Jax Mas os ali Estão Muito bem no combate Um combate Muito acirrado Aqui, senhores Que combate acirrado Ó, não Real Rape vai pisando Tcherno, pisando, pisando Pisando Real Rape vai pisando Novamente Tentou Não conseguiu What a big boot Mas eu consegui Meu Deus A reversão Toma lá na casa Senhores, senhores Vamos ver Oh, não Reversal Nia Jax O jogo lá no corner Oh Era a big splash Vai jogando de lado Oh, não Nia Jax ali Vai chutando Não faça isso Nia Jax Ai, que isso Oh, olha o que faz Com a Real Rape Tem muita força Nia Jax Ó, não Já reverteu Que que é isso Vai pra sumir Tcherno Estrangulamento aí Abraço de urso Senhoras e senhores Oh, não Oh, não Elas vão escapar Escapa Real Rape Guerreira Senhoras e senhores Novamente Vai Telefone ali Meu famoso telefone Meu famoso telefone Real Rape Não Não Oh Olha o que faz A Jax Tenta ali A reação Mas o Real Rape Não dá O Nia Jax Não dá espaço Close aí novamente A Jax ali Vai se levantando Na Real Rape Estão bastante cansadas Novamente Ela vai ali Pisoteando ali Joelhadas tremendas Ali Vai novamente ali Pro Montacavalo Não para de massacrar Aí Eu acho que o Move mais preferido É esse daí Porque não faz O Será que vai alcançar? Oh Alcançou Joelhada tremenda Real Rape Real Rape Real Rape Vai Real Rape No topo Minha filha Passa a estamina Eu quero que se lasca a estamina Aí rapaz Eu quero que o Pac-N5 Go para a estamina Frog is flat For the top One Two E E E E E 3 E Eu ganhei sem finish Papai What the fuck Só aqui no Pac-N5 Você acontece Ver isso E E E Senhoras e senhores É isso aí, tá, rapaziada? Primeira seleção da Deminization Chamber Aqui no Canal Pegando 5 Gostei muito de jogar, tá? E é isso aí Quem você acha que vai ganhar? Na Ejax ou Real Reap? Como eu falei anteriormente, tá? Deixa aqui o teu comentário Tua opinião é bastante importante, tá? Deixa aqui também O que você achou dessa luta No jogo aqui Fazendo as simulações, né? Fazendo A vida real lá vai acontecer Aqui também no jogo vai acontecer, tá? Então é isso aí, galera Esse foi o vídeo, tá? Espero que você tenha gostado Se inscreve no canal, meu amigo Deixa o like Ativa o sininho das notificações Muito importante esse procedimento Pra ajudar, ó O Pequeno Live no YouTube É isso aí, galera Página de membros foi reformulada Então confere aqui a página de membros, tá? Então é isso aí Vou ficar por aqui Pequeno Live mandando um Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí